Música 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 Fala galera do Brick and Frank Galera do BRGAMERS E hoje eu estou trazendo um mod Para o canal bem legal Então galera Esse mod é chamado de Canipase Deixa eu ir mais para cá Que eu vou dar uma amostradinha para vocês Bora Beleza como esse mod funciona vocês vão aqui Onde escreve né Se não escrever vocês vão escrever assim Vou lá no seu número Vai escrever barra Kamikaze Kamikaze E bum Vocês vão ver aí que vai ter uma explosão Supinto aí galera Então galera a gente vai falar do canal aqui Se você gostou se inscreve-se galera Então é isso galera E super mod Então é isso Falou Música Música Música